Eu falava, nossa, as mulheres precisam vir orar aqui em casa. Aí eu chamava as irmãs pra orarem lá em casa, e ele sempre não tava em casa. Aí um dia ele esqueceu que elas iam e ele ficou. Aí ele falou, meu Deus, as irmãs chegaram e agora? Eu falei, agora fica aí, né? Ninguém vai te morder. Deixa eu te explicar como é que foi. No começo não teve nada de Jesus. Tá. Vida louca. É, vida louca. Louca a vida. Eu sempre tinha uma bíblia, lembra que eu falei? Lembro. Então eu levei a bíblia junto. Aí ele falou pra mim, você tem uma bíblia? Eu falei, sim, qual que é o problema? Aí ele olhou pra mim, né? Tipo, nada. E a minha bíblia não era só uma bíblia qualquer. É a minha bíblia toda sublinhada, chorada, com marca de batom, rímel, choros e lágrimas. Porque eu olhava. Uma bíblia, dá pra ver que... Uma bíblia gasta, entendeu? Não é aquela bíblia que tá perfeita, né? Isso, não era uma bíblia que dá, quando abre, dá crise de rinite que você não abre. Eu tinha uma bíblia. E aí eu lembro que... Só que aí o que acontece? A nossa vida, por uns seis meses, foi tudo bem. Só que eu já tava no meio do processo, entende? Já tava no meio do processo de querer muito me converter. Então, no meio do caminho, eu comecei na igreja. E eu lembro de um dia que eu fui sair da academia e fui pra igreja. Eu fui na igreja. Aí eu tava com culpa de academia. E aí, quando eu cheguei em casa, ele falou, onde é que você tava? Eu falei, na igreja. Ele falou, na igreja? Assim. Ah, sim. Eu falei, sim, o que tem? Porque eu era desse jeito. Eu era metida, tipo, o quê? Foi, o quê? Pá. Só que no meio da minha conversão, onde eu comecei a me entregar de verdade pra Jesus, eu falei, ah, eu cansei dessa vida, eu quero Jesus, sabe? E aí, a gente começou, tipo, o nosso relacionamento começou a ter problemas. Eu falei, ah, eu quero me entregar pra Jesus. Enfim, no meio disso tudo, Deus levantou um monte de pessoas pra entregar a palavra pra mim, falando que Deus tinha uma obra na vida dele. Mas, assim, Deus tem uma obra na vida de todo mundo. Amém. É mesmo. Então, assim, jargão não era nenhuma novidade. Mas aí, até um dia que, tipo assim, começou a ficar, as palavras começaram a ficar mais estreitas, sabe? Sim. As palavras começaram a ficar mais peculiares. As palavras começaram a ficar mais direto. Falei, meu, será que Deus tem um plano na vida dele também? Eu falava, bom, Senhor, levanta outra pessoa, porque eu não sei. Eu falava, o que eu vou falar? E, assim, só que acontece, eu lia, eu orava, eu tinha uma vida com Deus paralela, entendeu? Só que, assim, ele começou a ver minha transformação. Porque, lembra que eu falei que eu era grossa, que eu era respondona, eu, ninguém mandava em mim, homem não monta, eu me banco, eu pago as minhas contas, quem é tu pra mandar em mim, para dar... Você era bem essa pessoa? Totalmente essa pessoa. Aí, ele começou a ver eu transformada, tipo assim, me perdoa, foi mal, não foi isso que eu quis dizer. Tipo assim, aí eu sei que eu tô errada. E aí, ele começou a falar, meu Deus, cadê aquela petulante, aquela metida, daquela gaúcha que não leva desaforo, entendeu? Muito bom. Então, nisso, eu comecei a dar frutos de arrependimento. O que são frutos de arrependimento? Arrependimento nada mais é do que mudança. É. Arrependimento não é remorso se se sentir culpada. Fruto de arrependimento é uma mudança no quê? Não no seu estilo de vida, não nas suas roupas, não no seu vocabulário, né? Porque você fala, crenteza fluente, que o teu coração tá limpo. É quando você começa a mudar de dentro pra fora. Sim. Entendeu? Não de fora pra dentro. Então, isso começou a gerar uma sede nele. Foi assim, começamos a... Ele começou a ver essa mudança em você. Isso, ele começou a ver a mudança em mim e começou a querer também. Mas assim, não é que foi querer também. Foi um processo longo. Só que aí, o quê? Eu que... A minha casa era muito carregada. Eu falava, nossa, essa mulher precisa vir orar aqui em casa. Aí eu chamava as irmãs pra ir orar lá em casa. E ele sempre não tava em casa. Aí um dia ele esqueceu que elas iam e ele ficou. Aí ele falou, meu Deus, as irmãs chegaram e agora? Eu falei, agora fica aí, né? Ninguém vai te morder. Mas assim, na real eu não achei bom que ele ficou. Porque como é que eu ia explicar pra ele que elas oravam em línguas? Ele ia falar que tava tudo doido. Não dava tempo entre um elevador subir e eu explicar o que ia acontecer. Que ia rolar um culto pentecostal dentro da minha casa. Não tinha como explicar, né? E aí? E aí? E aí que ele ficou lá. Primeiro que começa aquela conversa, vamos louvar um hino. Aham. Tipo assim, ele falou, vai lá. Ele falou, ai, depois eu explico. Tá, fica aí. Tipo assim. Né? Nós estamos aqui, não? Aham. Enfim, foi mais ou menos assim. O primeiro contato com ele foi com o culto nada evangelístico. Mas a presença de Deus é a coisa mais evangelística que existe. Então assim, quando você carrega a presença, é inegável que algo tá acontecendo ali. Muito bom. Né? Comídos. E muita gente pode achar que sempre foi assim e tal. O que você consegue falar das maiores? Não, nem sempre foi assim. Bem pelo contrário. Foi uma construção, né? O relacionamento, ele não começa perfeito, mas ele, quando você se dedica, ele só melhora. Então assim, eu hoje posso dizer que o meu casamento nunca teve tão bom. Amém. Porque assim, a gente se adaptou como pessoa, eu respeito, ele me respeita, as nossas individualidades, eu tenho meu tempo, tanto é que eu tô aqui, ele tá lá, cada um tem o seu tempo, mas ele surfa e eu pego praia, ele pega onde eu pego praia, cada um tem a sua, a gente escolhe estar junto, né, não é uma obrigação. E Deus foi transformando o seu caráter e o dele também, pra vocês estarem juntos, né. Acredito que muita coisa, que nem você falou, você não era muito petulante, você não pedia perdão, você era muito, ai daí, hoje... É, porque, né, a natureza da mulher não quer ser mandada, mas no fundo, no fundo, tudo que ela quer é um homem que mande nela. Polêmica! Mas, porque como é que uma mulher vai se sentir atraída por um homem que ela não respeita? Uma mulher não se sente atraída por um homem que ela não admira, ponto. Então, as mulheres hoje em dia, elas castram os homens, e depois o que elas sentem falta deles é justamente a hombridade que elas tiraram, entendeu? Sensacional. Então, assim, meu conselho pros homens, não deixe sua mulher montar. Maravilhosa, Lê. É, é, não tem... Porque depois quem sofre, e as mulheres também, elas tiram toda a hombridade do cara, o cara castra, acho que é o cachorro que manda castrar, entendeu? Manda destrar, tipo assim, ai, não, faz xixi assim, não, põe a toalha aqui, fica mandando no cara. E aí, depois o cara viram nada, e ela, tipo, quer um homem... Não quer mais. Não é o cara que não quer mais, porque o cara que se submete, né? Não, a mulher, a mulher, né? Isso, a mulher não quer. Ela deixa de admirar e de desejar. E assim, os caras são uns banana também, né? O que que deixa a mulher mandar? Eu tento mandar, Rodolfo, meu sonho era mandar nele. Eu queria muito mandar, mas ele não deixa. Muito bom, continua assim, Rodolfo. Ó, ele não deixa, né? Mas aí eu mando em mim que eu posso. Mas a minha mãe, ela sempre...